Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós teremos a nossa aula de número 6, tudo bom? Bom, gente, então na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como reconhecer diferentes gêneros textuais em língua inglesa. Vamos observar características de gêneros de textos em língua inglesa e identificar a função de cada tipo de texto, tá certo? Com foco na nossa habilidade número 7, formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa com base em sua estrutura, organização textual, pistas gráficas e etc, tá certo? Então, vem comigo! Então, nessa aula de hoje, como eu falei pra vocês, pessoal, nós vamos basicamente ver diferentes tipos de textos em língua inglesa e tentar identificar através das imagens, de pistas gráficas, palavras cognatas, aquelas técnicas que nós vimos já nas aulas anteriores, skinning, scanning, identificar o gênero de cada tipo de texto e a finalidade de cada um deles, tá certo? Como se estivéssemos fazendo isso na nossa língua. Vamos nessa. Bom, então, o primeiro texto que nós vamos analisar é um School Timetable. Então, pergunto pra vocês, esse School Timetable que nós temos aqui na nossa tela, de cara, quando vocês observam ele, quais elementos mais chamam a atenção? Se a gente for observar, pessoal, nós temos aqui, ó, temos linhas, tá? E temos colunas. O que que a gente pode observar nessa parte verde aqui das linhas? Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Todos esses aqui da parte verde, se vocês observarem, são os dias da semana, iniciando na segunda e terminando na sexta. Na vertical, nós temos, ó, horários, horários definidos. 7h40 às 8h da manhã, 8h às 8h45, 8h45 às 9h40, terminando às 2h da tarde. E nessa parte aqui interna, abaixo dos dias da semana e dos horários, nós temos diversas palavras que, se a gente for analisar, são parecidas com disciplinas escolares. Então, nós temos, por exemplo, Science, que parece com ciências. Temos aqui Math, que se parece com matemática. Temos World Language, que se parece com linguagens. Social Studies, estudos sociais. Arts, que se parece com arte. Então, eu posso concluir que todas essas palavras aqui, elas têm a ver com disciplinas escolares. Então, uma School Timetable, onde eu tenho disciplinas escolares, dias da semana e horários, eu só posso supor que esse texto aqui apresentado seja um quadro de horários. É um quadro de horários em que ele está mostrando para mim os dias da semana e as disciplinas e o horário de cada aula. Tá certo? A finalidade desse tipo de texto é mostrar para a gente o nosso quadro de horários escolar. Então, em uma School Timetable, a principal função é essa, é mostrar a disposição dos horários que você tem de uma determinada série. No caso aqui, qual série? Sétimo e oitavo anos. Tá certo? Esse horário vale para as duas séries. Vamos ao nosso próximo texto. O próximo gênero textual que nós vamos observar é um poster. Poster. Vamos lá. Então, acaba de chegar aqui o nosso poster. Observando aqui o layout desse texto, gente, eu já posso observar que ele se parece com qual texto da língua portuguesa? Um poster. Temos aqui um título e um subtítulo. Temos diversas imagens. Essas imagens, será que elas têm algo em comum? Todas essas imagens aqui, se a gente for observar bem, elas são alimentos. Então, elas não são imagens aleatórias. E se a gente for analisar, elas estão divididas em grupos. Então, temos aqui em cima os dairy products, que temos o queijo, a coalhada, o yogurt, o leite. Então, esses produtos aqui, todos são derivados do leite. Que produtos são esses? Os dairy products. Se temos essas imagens aqui, só podemos concluir que são laticínios, né? São os produtos que vêm do leite. Mesmo que eu não soubesse o que são dairy products, mas pelas imagens, só tem produto feito de leite. Então, é laticínios. Aqui embaixo já tem o quê? Um alagosto, um caranguejo, peixes, ostras, mariscos. Então, tem seafood fish. Então, peixes e frutos do mar. Porque não tem outro tipo de alimento, ó. Você observa que eles estão todos agrupados aqui nessa coluna. Logo abaixo, eu tenho, ó, carnes. Temos carnes, diversos tipos de carnes. Meat. Embaixo, tem o eggs. Ovos. Só tem a imagem de ovos. Temos aqui flores, sementes, né? Nuts and seeds. E logo abaixo, temos os vegetais, né? Que são as verduras, as frutas. Fresh fruits and vegetables. Então, eu posso concluir que isso aqui seja um pôster, pelo formato dele, né? Um título, imagens. E esse pôster, ele está dando uma mensagem a respeito de quê? De alimentação. Pelas palavras, pelas imagens. Eu só posso supor que seja esse pôster, o assunto dele, seja sobre uma alimentação baseada em low carb, em baixa ingestão de carboidratos, né? Então, temos aqui outra palavra cognata, ó. Diet, que tem a ver com dieta. Carbohydrate, que é carboidrato. Então, outra palavra cognata também, tá certo? Então, o pôster, ele é um cartaz que traz alguma informação para a gente. O próximo texto é personal information formulary. Então, que tipo de texto é esse? Vamos observá-lo. Pelo layout, eu tenho aqui um título, né? Personal information. O que é esse texto? Qual é a função dele, ó? Se nós formos analisar, parece que ele está em branco. Trata-se de um formulário, né? Onde tem aqui algumas itens e você precisa preencher. Então, que itens são esses, ó? Tenho aqui name, nome, address, endereço, postcode, que é código postal, o CEP, né? E-mail, telephone, website, office address, que é o endereço de trabalho, mobile, telefone celular, mais e-mail, mais telefone, fax. Então, todas as informações que estão sendo solicitadas aqui, eu posso concluir que são informações pessoais. Pessoais, então, são suas próprias informações. Esse daqui trata-se de um formulário em que eu devo preencher utilizando as minhas informações. Então, eu vou preencher usando o meu nome completo, o meu endereço, o meu CEP da casa onde eu vivo, o meu e-mail, o meu telefone, entre outras informações. Então, nesse tipo de gênero textual, a finalidade é coletar informações pessoais. É um formulário que você preenche para fornecer a uma determinada instituição. Quando, por exemplo, você vai começar a iniciar um novo trabalho, ou você vai mudar de escola. Então, essa instituição a qual você está entrando, necessita colher essas informações pessoais a seu respeito. Tá certo? Vamos analisar o próximo texto. Personal Business or Visit Card. Que tipo de texto é esse? Ah, então, de cara que eu já posso observar. Pelo layout desse texto aqui, eu já observo que ele é um card. Que ele é um cartão. Aí, tem aqui, ó, Your Name Here, Position. Então, aqui é onde ficaria o seu nome. Company Name, Graphic Yard. Ficaria aqui um logo da empresa. Aqui, temos um Telephone Number, an E-mail Address, um E-mail. Temos um Website e temos um ícone de localização, um endereço, né? Ficou um pouco pequena aqui a letra, gente. Mas vocês podem aproximar e ver que trata-se pelos ícones de informações relativas a o quê? Aqui trata-se de um cartão de visita, onde vai ter informações comerciais ou pessoais a respeito de uma pessoa ou de uma determinada empresa. Quando a gente vai... A finalidade desse texto é você apresentar as suas características profissionais. Por exemplo, se você trabalha como advogado ou como contador, futuramente, vocês vão precisar criar um tipo de texto assim, um cartão, para poder se apresentar a seus clientes. Deixando seus dados para que eles possam lhe procurar se eles necessitarem dos seus serviços, né? Do seu tipo de trabalho. Entendeu? Então, vamos ao próximo. School Supply List. O que seria esse tipo de texto, ó? School Supply List. Eu posso ver por essa imagem. Trata-se de uma lista, né? E temos aqui diversos itens nessa lista, como Spiral Notebooks, Caderno de Espiral, Calculator, Calculadora, Pens, Canetas, Pencils, Lápis, Glue, Cola. Então, nessa lista aqui, gente, só tem materiais escolares, né? Então, eu só posso supor que esse texto, pelas imagens, pelas palavras, pelo formato, só pode se tratar de uma lista de material escolar, né? School Supply List. Então, vocês observam que todos esses textos que nós vimos até agora, as estruturas deles, os layouts, as imagens, todas sugerem o tipo de texto similares ao da nossa língua. Então, é muito importante a gente observar o layout de um texto, o formato desse texto, as imagens, os títulos, as palavras cognatas, né? Que são aquelas palavras parecidas, para que a gente consiga identificar a função daquele texto. Então, qual é a função desse texto? Qual é a função de um School Supply List? Basicamente, é fornecer a você os materiais necessários para a escola, né? Que você precisa adquirir para aquela determinado período de aula ou para aquela aula específica que o professor está lhe solicitando ou a escola está solicitando, tá certo? Vamos ao nosso próximo item. Recipe. What is a receipt? O que é um receipt? Temos aqui um exemplo de receipt, ó. Podemos observar aqui que temos a figura de um carro, temos parking, receipt, temos a letra P, parking, vem de estacionar, tá, gente? Parking, estacionamento. Então, a receipt, eu já posso identificar, ó. Temos aqui um valor que foi pago, 5 dólares, 5 reais. Temos uma data e um período que o carro ficou lá nesse estacionamento, ó. Aqui é o horário que ele entrou, o horário que ele saiu. E temos uma mensagem de agradecimento, thank you and drive safely. Obrigado, dirija com segurança. E temos um barcode, né? Que é um código de barras para pagamento. Então, só posso dizer que isso aqui seja um recibo, né? Qual é a função de um receipt? Ele vai indicar no receipt o que você pagou por uma determinada mercadoria. Quando você vai fazer uma compra e aí sai aquele papelzinho da máquina, após você fazer o pagamento, aquilo ali se chama receipt. Recept, ele tem a função de informar, de discriminar tudo que você comprou. E é importante que a gente guarde sempre esses receipts, para a gente controlar os nossos gastos. E também, se acontecer algum problema com alguma mercadoria, vier com defeito, você tem como comprovar ao estabelecimento que você efetuou aquele pagamento naquele determinado estabelecimento. Então, você pode levar o seu receipt e fazer uma exchange, fazer uma troca daquele produto que veio com defeito para você, tá bom? Então, essa é a função do texto receipt. Temos agora outro tipo de texto, que é a recipe. What is a recipe? Já podemos observar aqui. Strawberry, vegan, cupcake, recipe. Então, a recipe, nós temos duas partes, basicamente. Temos os ingredientes e temos as directions, que são o modo de preparo. Então, basicamente, as recipes são textos que vão orientar a gente a como fazer um determinado alimento, tá? Então, basicamente, ele tem os ingredientes que você vai precisar. Então, sempre vai ter aqui, ó, medidas como cup, que é xícara, ou tea, que é as colheres. Temos aqui, ó, um quarto, três quartos, meia. Temos gramas. E temos nas directions o modo de fazer aquela receita, né? Então, basicamente, essa receita aqui é uma receita de cupcake vegano. Interessante, né? Então, as recipes são textos que têm essa finalidade. Apresentar o modo de preparo e os ingredientes de um determinado alimento ou refeição. Tá certo, gente? Bom, então, já estamos chegando no final da nossa aula, né? Infelizmente, chegou a parte da nossa atividade. Nessa atividade, eu vou enviar para vocês lá no grupo, como de costume. E, basicamente, vocês vão ter nessa atividade imagens de textos, como esses que a gente viu na aula de hoje. E vocês vão apenas identificar que tipo de textos são esses e a finalidade deles. Somente isso, tá? Só identificar os textos e dizer para que eles servem. Então, gente, thank you so much for watching me here and see you in our next class. Bye! Tchau! Tchau!